Ei, já, ei, já, ei, já, ei, já, ei, já, ei, já, ei, ei, já, ei, ei, já Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo... Faz o live, faz o live, faz o ponzo Faz o live, faz o ponzo A lenda é de fruto Faz o live, faz o live, faz o ponzo Vai, 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 vai te pegar Faz o live, faz o ponzo Faz o live, faz o ponzo